Olha que alinhada! Amorzinho, estamos indo para o shopping! Vamos filmar o outro sem espaço. A gente faz assim... Não sei se tem que pegar meu pé... Amorzinho, acho que essa foto está na frente. Amazão, no sol. Queria dizer, olha onde a fila está. Ah, eles vão te dar nossas fotos e depois você pega a foto. A gente vem aqui em São Paulo. A gente fica com uma foto da sua foto. Olha o outro. É porque o arreio está em casa, mas agora o entra fogo passar a sua foto. Não vou falar que é que é algo que você está dizendo. É porque antes da roda, nós não estamos fazendo. E aí, vamos lá. O segundo lugar a foto do governo, nós estamos fazendo. Eu não vou fazer isso. O segundo lugar é porque o tempo que o tempo é novo é que nós estamos fazendo. Filma eu, eu estou sentada Estou sentada atrás das grades Eu não tinha visto essa arte aqui Aqui, olha Olha que bonitinho o dogo É uma raposa Ah, é uma raposa, deu pra ver agora Ah, é uma raposa de várias caulas Ah, é uma raposa Ah, é uma raposa Ah, é uma raposa Ah, é uma raposa A Sim. Estou é o papo, mas não tem que sermos. Não estou pensando que você tenha que sermos. Então, drogue é. Sim. É, não é? Não é? Não é isso? Estou falando que era uma coisa, que era uma coisa. Que era uma coisa? Eu estou aqui. São Paulo? Não é, eu estou aqui. Aqui está, eu estou aqui fora do meu papo. Você está aqui fora do meu papo. Você está aqui fora do meu papo. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Fashion Monster Fashion Monster Fashion Monster Fashion Monster Go! 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 Ais! Jumbo! Ais! Ais! I can't catch it.. Let's go!! Oh, 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 yeah, 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 yeah Se inscreva no canal. Tchau! Eu amo que eu me amo O que eu estou dizendo? Ai sabes, ai sabes earns, ai sabes TuDO drabigado A CIDADE NO BRASIL 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 Be made up, be made up La 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 Be made up, be made up Thank you! CKAY SEI JOKU! CKAY SEI JOKU! ハロー! 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 アイムケリーパミパミ! 今日は来てくれてありがとう! よろしくお願いしまーす! 本当にたくさんアイムネリー いっぱい人がいて 今日はソウルドアイクだったので ありがとうございます! 嬉しいね ただちょっと私のこの英語を 喋りたいと思います This is my 5th show in London! ランドは5回目ですね お久しぶりにやってきました Tonight's show is about the Japanese oba-ki-yashiki Oba-ki-yashiki is haunted house OK? あー This is the tradition あー キュービーのキツネ カラカサオバケ OK? OK? OK! Let's enjoy everyone! よろしくお願いしまーす! よろしくお願いしまーす! イェーイ! ということでルンの曲の方 行きたいと思います それでは次の曲行きたいと思います ニックスソング チャンディーチャンディーチャンディー スクエとかポケットとか カンパンの中にもね いつだって忘れずあるよ 何を選ぼうかな ちょっとちょっとホームちょっとね 幸せは生まれて 甘い空気がふわふわふわ プンプンしなくてすめてしょ Candy! 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 Arainia A pura só que quer dizer Tudo bom ser Me cantarei um Eu quero você Você não está Você não precisa Me wrecka Seu tempo não tem Não tem medo de ter em paz Eu ainda não tenho mais uma coisa E agora é o que acontece Não tem mais tempo que se sentir Eu não tenho certeza que se sentir Não! Gany 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 Sweetie Sweetie Come to try Chewing 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 Cue-me, 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 cue- Cambio Sc ISBN! Cambio 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 Screaming, screaming a lindoxone Choo-ee, choo-ee, chooo-ee, choo-ee Choo-ee, 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 choo-ee D我跟你, respectfully sosténmentemente entre eles Ve zichten sociedad de hom魔ismo Choo-ee, 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 choo-ee Ch einzvanore menos de momentoром Hello 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 Hey 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 It's the night, I know I speak to you, I love you Selefが必要なパランスでできてる Além da dor da dor de a gente, no espaço que não lhe trazendo. Vezes rose e ternos, nacionais, no trabalho. Maravilha, se não pud ciudadano e ninguém, não humor. Essa é a grande paz! Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estarei. Cause eu não estou ouvindo o nosso trabalho I still put up Minna a Vishwanha I still put up a Hannah on a Unsuinck Isso me nãoafei a canada Eu não estou tão positivando Eu conheço Braun próprio Pia da mãe suíta, you can't hear a song Pia da mãe suíta, you can't hear a song Enfocito no Ice Cream Ice Cream! It's hot! Tonight Ice Cream Ice Cream! I'm not feeling it Come and try to jure like it Men and I'm slowly so fatty E aí Se inscreva no canal 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 E aí? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí? 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 Obrigado. Então, todos vocês gostam de se inscrever no canal. Vocês gostam de ouvir,原宿イヤホール. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Se inscrever no canal. Mimina azo me yo. Vai vai, suiteki na shou. Otona ni mo chizu kemai toite. Shining my love. Mono na liya, kita ovo. Highly level. Ago kou sa te kara hajima ta. Vivo a cha e azo mong chum. Jumino azo em da ne. Iliro bonita, no. Halajuku de eahhoi. Halajuku de eahhoi. Tori a e azo eahhoi. 森им다! sundas hi. HHHH! Sapтиpa-da eahhoi. Uit猛. T hundred. Passi eahhoi. Ah, Real elowią haja. Não é muito diferente Mas não é assim, quando você mora Para fazer um dia Todos todos juntos Você é uma espécieira Não é uma espécieira Não é uma espécieira O que é isso? 1, 2, 1, 2, I'd like you to do it in your heart I'd like you to do it in your heart Toりあえず in your heart 1, 2, in your heart 1, 2, in your heart I'd like you to do it in your heart 2, 1, 2, 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 in your heart Sogüっと詰まってる Tolo-lin, como é que está? Não sei se não me engano Então... No... Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 E? O que é isso? 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 O que? O que é isso? 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 Não há dúvida, não há dúvida, mas eu tenho certeza que eu lembro. Aquele momento com a mesma coisa. Cherry, cherry, cherry bom bom. Cherry, cherry, cherry bom bom. Cherry, cherry, cherry bom bom. Cherry, cherry bom bom. Oh my God. Oh my God. How many things are now that I've been to you? All kinds of things you've learned about now, I can't wait to remember to hear you, The thrill of live nature. Oh my God. Oh my God. Seguro na símbolo de nada Quero sentir-se o que eu estou a fazer Eu tenho certeza que eu estou a pensar Eu estou a pensar que é o tempo que eu estou a fazer Aquele tempo, o mesmo tempo, o mesmo tempo Jelly 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 Bom Bom Jerry Jelly Jelly Bom Bom Jerry Bom Bom バイクマシーンに乗って あの頃の気持ちを あの頃の夢を 思い出して Jerry Bom Bom 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 Jerry! Jerry! Jerry Bom Bom Jerry! Jerry! Jerry Bom Bom Jerry! Jerry! Jerry Bom Bom Jerry! Jerry Bom Bom Jerry! Jerry! Jerry Bom Bom Jelly, Jelly, Jelly Domo Jelly, Jelly, Jelly Domo Jelly Domo Jelly, 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 Jelly Heavy, Jelly, Jelly, Jelly Heavy, Jelly, Jelly, Jelly Heavy, Jelly, Jelly, Jelly Heavy, Jelly, Jelly Let's go! はい!はい! 正体は誰も知らない秘密の 気の悪役の用意しても 皆はねわかってる まっすぐに隠された 強い優しさに ずっと憧れてる ざわめく街の 空を見上げる 1,2,3,4 キラキラキラ ラッキラキラ 未来な スタッフ ハッピー ハッピー 今 キラキラキラ スタッフ 1,2,3,4 キラキラキラ ハッピー 未来な ハッピー キラキラキラ キラキラキラ 飛びる 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 フォーイラ きらキラキラ キラキラ キラキラキラ キラキラ 完璧な キラキラ AQC 4 Yo Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Pai e 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 O que é o que é o que é o que é? 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 Bum 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 Se inscreva no canal. Chaceteる街を gu وأsurru, I see! Yeah! You see! Buu! Ta-pla-ta-ta-ta-ta! Baby no me cain, não i-curtadokita! I see! Yeah! You see! Buu! Ta-ta-ta-ta-ta-ta! La-la-la-la-la-la-la Nindeari o-cadou-yo! E aí 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 Ele se acertou e me engano todos os dias Eu vou te dar o seu jeito, eu vou te dar o seu jeito E está, 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 está! É isso aí. E aí Não se esqueçam, não se esqueçam Se você não se esqueçam Se você não se esqueçam 3 2 2 3 1 3 2 3 1 1 2 2 2 2 J style, J style, J style Fim, Fim, Fim I style, I style, I style Dessovaly Thank you! Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado! Ah! New costume! É um... 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 Há happy exorcistでした! ということでですね アンコール頂きまして 一通り賞は終わったんですけども Bright New Song! 披露して頂きます! Do you know? 君がお味方? Ah! 久しぶりに新曲出したんで 聴いて下さい E aí, rap... rap... Rap que... Sobre-se que você já vai me ouvir e ouvir. Então, ouvirem o seu inimigo! Então, ouvirem o seu inimigo! O que é isso? Ele me deu melhor que eu não quero Você não vai querer, não vai querer Você não vai querer Você não vai querer, você não vai querer Kimi na corrente , saizou no hito em chão Alguém um biminha de loco , a contracted e o marino Seé nem quer o ucaquillo, todo mundo. O que é o seu marido? Adora a esse momento O que é o seu marido ? Legendas por TIAGO ANDERSON Se inscreva no canal. 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 Don't know. Se inscreva no canal. Don't know. Se inscreva no canal. Don't know. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.